Não quero ouvir mais nenhum Pio, hein. Pio! 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 Monique, manda ele sair daqui! Eu chamo o meu advogado na Alemanha, eu chamo a... Ah, ah, ah... Ah, mas... Todo mundo. Posso pegar esses papéis e... Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Eu já parei, mãe. Eu menti pro Doc sobre quem vai ganhar o jogo hoje. Você tá apostando e está mentindo? Quanto tempo vai demorar pra ter gente morta aqui nessa casa? Você é um brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear, é só um boneco com movimento. Você é o brinquedo de uma criança. Era uma vez um pudim apaixonado, estava andando nas ruas quando foi atropelado. Com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. É um programa de TV. Você pode estar dentro ou assistir em casa. Você tá na turma que assiste em casa. Eu vejo gente morta. Mãe, o forninho caiu! A jovem se prenderou ali no forninho e caiu. O forninho caiu. Errou! Era uma vez um pudim apaixonado, estava andando nas ruas quando foi atropelado.